Olá, medrosos e medrosas, tudo certinho com vocês? Eu sou a Renata e está começando mais um Mundo Sinistro Filmes e Contos. E hoje estamos iniciando um quadro novo aqui, gente, no canal, que é o lado negro dos contos de fadas. E a primeira história que nós vamos contar aqui vai ser a da Bela Adormecida, ou seja, da Princesa Aurora. Então já peço que se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino de notificações e deixe o seu joinha aqui no vídeo, tá bom? Ajuda o Mundo Sinistro Filmes e Contos a crescer. Lembrando que quando este vídeo chegar, esse canal chegar aos 3 mil inscritos, eu estarei visitando um cemitério aqui no centro da cidade de Recife e gravando o túmulo da Menina Sem Nome pra vocês, ok? Pra quem não conhece a história da Menina Sem Nome, eu vou deixar um link aqui na descrição de um vídeo que eu fiz contando a história, uma das histórias mais conhecidas aqui de Recife, que é a história da Menina Sem Nome. Então eu estarei filmando um pouco desse túmulo pra vocês, um pouco do cemitério também no geral. Aproveita também e curte no Facebook o Mundo Sinistro Filmes e Contos e me segue, gente, no Instagram e no Twitter, Renata Moura Real. Tá aparecendo aqui do lado pra vocês, tá bom? Acompanha lá, porque sempre que tiver alguma alteração aqui no canal, eu vou estar falando pra vocês e avisando por lá. Então eu peço muito que vocês me sigam lá e interajam comigo por lá também, ok? E pra quem curte contos de fadas, sabe que a história da Bela Adormecida na versão da Disney conta a história de uma princesa chamada Aurora, que sofre um feitiço, uma maldição terrível que uma fada bruxa lança pra ela. Ela aos 15 anos furaria o seu dedo no fuso de uma roca e ao espetar o dedo, ela simplesmente morreria para sempre. Que acompanha também a história, sabe que na hora que essa fada bruxa, né? Que essa pessoa malévola lançou esse feitiço pra ela ainda faltava mais uma fada, diria-se até que fada madrinha lançar o seu presente, dizer o seu presente no batizado da Aurora E aí o que acontece? Ela diz que, ela tenta reverter a situação, né? Ela diz que a Aurora não iria morrer para sempre, mas sim iria dormir até que um beijo de um príncipe a despertasse e que também todas as pessoas do castelo dormiriam junto com ela pra que quando ela acordasse, as pessoas que ela ama estivessem por ali também até que um certo dia, um príncipe, né, que está passeando, está andando lá pelo reino encontra esse castelo e ao entrar, ele encontra todas as pessoas dormindo até que ele chega ao quarto da Aurora e vê aquela, né, bela pessoa, formosa, dormindo e ele simplesmente aproxima-se dela dá um beijo, ela acorda todas as pessoas despertam também daquela maldição, daquele feitiço se casam e vivem felizes para sempre mas, será que essa realmente é a história? na versão original a Aurora espeta, sim, o dedo em uma roca porém, o príncipe quando chega simplesmente estupra ela e vai embora a Aurora engravida e dá a luz enquanto dorme detalhe de gêmeos ainda na versão macabra a princesa acorda quando os seus bebês, morrendo de fome chupam o seu dedo e conseguem retirar uma parte, né, um linho da roca que estava espetado em seu dedo já na segunda versão macabra e mais sinistra dessa história a Aurora acorda, sim e para o seu desespero os recém-nascidos estão comendo a própria carne da mãe isso mesmo, o corpo da princesa Aurora gente, tem coisa mais sinistra do que isso eu li várias outras histórias macabras originais, né, dos contos de fadas e essa foi a que me chamou mais atenção assim, para ser o primeiro vídeo dessa playlist que eu trago aqui para o canal queria que esse fosse o primeiro vídeo para vocês vai ter muitos outros, sim dá para entender agora porque essa história realmente não pode ser gravada aí e ser mostrada para as crianças, né e aí a Disney tem a sua versão dessa história aí transformando ela em contos de fadas bom, o vídeo foi esse um vídeo curtinho, mas eu espero que vocês tenham gostado gente, a história realmente é bem sinistra não tem pesadelos com isso, por favor aproveita e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ative o sino de notificações e deixe o seu joinha aqui no vídeo, ok? um beijo e até mais medrosos e medrosas